Eu saí de casa foi pra ser feliz Mandei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que Eu já fui pro desmantê-lo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desmantê-lo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu saí de casa foi pra ser feliz Mandei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que Eu já fui pro desmantê-lo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desmantê-lo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Roda na pressão dele, Ritz Você é o farral do piseiro ao vivo, hein? É... Farral do piseiro! Farral do piseiro! Falou, meu parceiro! Falou, meu parceiro! Falou, meu parceiro!